Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, essa é a gameplay completa da demo do Final Fantasy VII Remake Que saiu ontem para o poderoso PS4 Eu joguei ao vivo lá na Twitch, foi bem maneiro Então confere aí, dá o like no vídeo Se inscreve no canal, me segue lá na Twitch Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição Terabyte Shop, GVG Mall e também o App on Football Você vai ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola E eu também vou voltar com o canal hoje, provavelmente hoje Com a resenha do Baltar, com as resenhas dos jogos da Champions Um grande abraço e bom vídeo para geral O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Para aqueles que precisam resfriar até o mais temido dos processadores Xione M1A240R é o novo watercooler de 240 da GANDIAS Mais informações nos links na descrição Caralho Caralho Eu consigo lembrar perfeitamente a sensação Quando eu joguei essa porra pela primeira vez Caralho Essa é a temida CG Caralho 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 Oh, Cloud. É o Seiya, mano. Oh, Biggs aí, Biggs. É Jesse. E o Edge. E o Jamal. Barretão. Seja aqui, Merc. Cadro, meu parceiro. Minha televisão tem o eliminador de poderoso. Ela tem uma função que elimina o poder do poderoso. Ah, moleque. Segura essa pica aí e sube. Porra. Então, vamo lá. Se ele bate... Eu já joguei, né? Algumas partes aqui. Vamo lá. Igual ao Zangada. Você pode andar pro lado, andar pra frente. Bater, andar pra trás. Conversar com os personagens. Nesse caso aqui não. Mas vamo lá. Halt! Quem vai lá? Quem vai lá? Você tá indo. Vamo lá. Use o quadrado para atracar com a espada do Claudio. Segure o quadrado para atingir vários inimigos por perto. Vamo lá. Vamo lá. Não acho que não. Não acho que não. Não acho que não. Não é ruim. Vamo lá. Obteve uma poção. Um Gil. Lista de comandos. Magia e vitamins. Poção e éter. Essa música... Se repete durante essa parte o tempo inteiro no jogo. Talvez por isso que as músicas do... Ai, ai. Prime, mané. Talvez por isso... Aaaa... As músicas tenham ficado... Tão... Forte assim na memória da galera que jogou, né. Valeu aí, primo que entrou aí, mané. Quantos temos? Lá! Lá! Vá! 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 Dessa! Vá! Seja divertido! Tô! Um Cassão! A barra de BTA Enche ao longo do tempo Quando você ataca usando o quadrado Quando a barra está cheia O personagem realiza ações especiais Use as cargas imediatamente Ou poupe-as para depois Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Enquanto isso Nada a fazer Menino principal e mapa Quando você não está em combate Você pode consultar o mapa Para abrir diversas informações Use options para abrir o menu principal Ou aperte um teclado Vamos lá Quando o ícone aparecer É para os Sims Beleza Vamos lá A gente só tem um mapa E aqui a gente tem um resumo Da história É o mapa do Final Fantasy Isso é uma pica Caralho, isso é uma porrada de Prime Que porra é essa, cara? Caralho, vamos chegar a 300 Prime Hoje nessa porra, mané O inimigo agora é outro O inimigo agora é outro, mané Salve os Primes Descubra a arma Descubra a arma Você conseguiu isso? Sim, o que ele disse Você está vindo conosco? Você está vindo conosco? Você está vindo conosco? Você está vindo conosco? Isso é isso. Caralho, jogou pro alto igual o Devil May Cry, mano. Fique prontos. Isso é isso. Nunca foi em dúvida. É só essa música mesmo. Tutorial pra abrir baú. Segure. A molecada precisa realmente desse tutorial pra abrir baú. Obteve duas poções. Então, como é que o Chessy ficou gatinho? Ele tem bolas agora? Ele tem bolas. Qual foi o nome de novo? Cloud. Cloud Strife. Certo. E ele ainda não é um soldado. Não é um soldado mais. Enquanto, ele é um profissional. Além do resto de nós. Estou feliz de ter ele. Oh, Chiffy. É um prazer trabalhar com ele também. Luz é o que as pessoas perceberam primeiro. Eu acho que não estou na mesma página que as pessoas. Eu diria que você não está fazendo a mesma coisa. Mas... Certo. Você está terminando aqui. Ela está dando mole para o Claudio, mano. Isso não tinha não no primeiro. Ela não dava mole para ele não. Mas ele salvava ela, né? Como eu acho que ela está no mesmo. Quem não faz algo tão louco apenas por dinheiro? Eles não pensam que você é um verdadeiro creio, mas vocês sabem o que eu acho? Não estou interessado. O que? As CG estão espetaculares. Estão espetaculares. Você deveria ser worth o dinheiro, Murk. Cada último gil. Não vai. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo e aperte para trocar de novo. Aperte o garoto! Aperte o garoto! Já tem o garoto! Aperte o garoto! Já tem o garoto! Na minha espada tem uma bolinha... Tem uma bolinha verde, né? Aquilo ali significa que eu tenho uma matéria. Né? É a matéria do fogo. Então a gente vai... Jogar um fogo nele. Tordoagem. Hum, nada a fazer. E aí, Cláudia! O pulo meter está lá! Pega o Zoom! Tem tanta... Assinado Prime. É quem puder virar Prime aí, Ajuda pra caralho. O que vocês estão achando do gráfico do jogo? Hum? Daqui. Hum, não tão rápido. Nós temos companhia. Não tão rápido. Nós temos companhia. Ajuda pra caralho. Ajuda pra caralho. Ajuda pra caralho. Ajuda pra caralho. Dois não, né? Não é, essa aqui. Não é, essa aqui. Boa. Sempre que ele ataca, ele me acerta. Será? Acertou. 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 E aí, cara. Estou morrendo, mané. Dois não, não. 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 Nem. Não. 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 Mais um Prime aí, mané. Tamo junto, mané. Trezentos Prime, hein. Trezentos Prime é a meta. Há um! Pegue ele! Enfim! Enfim! Vamos fazer isso! Estou esperando! Você é meu! Você é meu! Vamos! Vamos! Nossa, hein. Espera dez segundos para o cara abaixar a porra. Até mais! Vamos, Cláudio! Vamos, Cláudio! Vamos! Vamos a segurarmos e caminho para o arco. Você é um o resto. Os soldados podem atacar em comandos, mas eu ouço que eles fazem bons guardaços também. Eu acho que você já viu alguns reatores. Então, como nós chegamos ao pão em cima do Mako? Você não está pegando em mim, é você? Você está preocupado para o pão que lhe entregou? Ou ele é um jovem jovem? Tenha o seu caminho, Mutt. Nós podemos fazer isso com você ou nós podemos fazer isso sem você. Um reatório diferente, um treinamento diferente. Depende de quando foi construído. Nunca vi um assim, mas eu vou funcionar. Bom, é foda que se eu começar a falar aqui eu vou dar spoiler da história, né? Mas o Claude tem alguns lapsos de memória porque ele acabou sofrendo um envenenamento por Mako. E isso tem a ver também com essa espada que ele carrega. A história do jogo é bem foda, tá ligado? Não, mas tem muita gente que nem era nascida em 97, né cara? Estou de olho em você. 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 Não se preocupe, o Biggs vai ter a porta aberta logo. Não se preocupe, o Biggs vai ter a porta aberta logo. Em 3, 2... Caramba, eu estou bem. Caramba, eu estou bem. Quem está lá? A porta! Esta é a batalha! Abre! Estou terminando! Isto está pronto! Abre! Não resolve. Quem está aqui? Cada personagem tem uma habilidade exclusiva. Você pode ativar com um Triangle. Abre, a sua habilidade é da alternância. Com 6, você consegue alternar entre equilibrado e o modo Soldado. Vamos lá! Vamos lá! Nós podemos o levar! Vamos lá! Tem que ser cuidadoso! Não são os seus limites. Estamos de volta. Ele sempre sabe apenas o que dizer. Corta agora! Eu tenho esse lugar cobrado. Calma aí, valentão! Calma aí, valentão! O que você está esperando? O que você está esperando? Cadê o Chief? O Chief ficou lá fechando a outra parte. Do reator. Do reator Marcos. Reator Marcos. É uma boa coisa que eu conheço alguém que possa nos dar os códigos passados. Pior que ninguém mais a comandante vai falar conosco, mas... O que você pode fazer? Eles estão bem. Cuidado, mano. Eu tenho essa pessoa. Vou pegar uma pessoa. Vai jogar Crackdown. Tá rolando uma live do Crackdown lá na Mil Grau. E os 30? Cara, a televisão tem aquela porra de motion. Motion não sei o que. Então, os 30 quadros são suavizados. Então parece que tem 60. Caralho, é uma boa hora pra perguntar isso. Olha lá, olha as paradas que ele sente, olha. Olha o barretão. Cara, o barreto tem 2 metros e 30, né? A dublagem é muito... Tá vendo? Muito cantada. Aí, olha. Tá vendo? Isso não resta, e não importa. Você percebe o que Marco é, não você? Marco é o sangue do nosso mundo. O planeta flores de verde, como você e eu flores de verde. O que você acha que vai acontecer quando está tudo fora, hein? Respira-me! Você vai se sentar lá e pretende que você não pode ouvir o planeta cair em dor? Eu sei que você pode! Você realmente ouviu isso? Caralho, eu sei que eu faço! Receba a ajuda. Diga isso de novo! Diga isso de novo! Eu sei mais ou menos sobre o planeta, em mais ou menos que depois de 5 segundos. Sabe o escritório por mais tarde. Nosso nosso corpo está na lua agora. Nosso corpo está na lua agora. Você está ouvindo, Merc? Você está ouvindo, Merc? E isso acontece. Bem, muito obrigado por ter a Cloud fazer toda a luta. Há alguns lugares em que uma espalda não pode chegar. Apenas fique com ele para mim, por favor? Tá muito forçado, né? Apenas fique com a espalda. Você vai atirar sua espalda, Adam? Deixe o cara com a espalda ir para o trabalho. Esses 10 canos não tem nada para mim! Estou tocando em você! Não, estou tocando de um boneco, cara. Sim, eu posso fazer isso! Oh, você tem que ir! Ofereço! Que bonita! Não! Estou adoração. Em vez de quem está fazendo o ataque, você pode ver a espalda. E aí tá aparecendo o Ross Dick, o Dutch M Peggy, mano, não tá aparecendo? Seja meu tico, eu vou coxar essa a**! Não! Ei, não, obrigado! Você tem isso! Faça seu trabalho! Faça seu trabalho! Acabou minha p*** quando eu f***i essa p***! E aí você está! Suck my dick when I fuck that ass I don't suck no my dick when I fuck no that ass Procura aí só Ross Dick Dot M Peg Do filme Miss Mars Quem já viu essa porra? Quem já viu esse filme, mano? Esse filme é muito foda Suck my dick when I fuck that ass Ross Dick Dot M Peg Ficou igualzinho, mano Ficou igualzinho, Miss Mars É um filme de comédia, a gente ganha Vamos lá O Barrette tá doidão, ele vai e volta Olha o que nós temos aqui O sistema de segurança laser Cris Essas coisas vão funcionar mais do que a sua orgulha, se você for cuidadoso Eles vão cortá-lo de tamanho e depois algumas Mas eu acho que você já fez esse tipo de coisa antes Tipo assim, não sei se vocês estão percebendo Os personagens parecem que estão em sintonia completamente diferente Tipo assim, o Barrette ele tá insano Igual a Greta Thunberg, né Stole my dreams Stole my dick Suck my dick when I fuck that ass O Claude ele tá indiferente a tudo O Claude tá indiferente a tudo E a menina ela tá foda-se Ela quer dar pro Claude Né Tá Ela quer dar pro Claude Isso que ela quer E... Porra Eles podiam ouvir as pessoas Eu não sei se as pessoas estão reclamando disso Mas Pra consertar essa dublagem Pra os personagens ficarem na mesma sintonia Né Não Tipo assim Eu tô achando maneirinho o combate Eu não tô gostando muito Tô achando a ambientação maneira e tal Mas a dublagem Pra mim não está legal Porra, tá vendo Porra, você vai destruir Você vai destruir O reator Que tá sugando a energia do planeta Que tá matando o planeta Essa é a história Do game Essa é a história do game E... A menina tá Dando em cima do cara Tá nem aí O que tá acontecendo Ela não tá nem aí Foda-se tudo Ela só quer dar pro Claude Com os olhos azuis Ela acabou de dizer isso aqui O Barrette tá Caralho, louco Chapado de cocaína E o Claude tá ali no foda-se Só que é o dinheiro dele É engraçado que no original Nessa parte O Claude Ele tá sempre cobrando O dinheiro do Barrette Ele fica o tempo inteiro Cobrando a grana É engraçado até Nossa Esse plus aqui É sensacional Nossa Que plus incrível Não é tão foda-se Ah, é A mulher ainda fica Incentivando É uma pica, né Cara Você tá fazendo bem, soldado Você tá fazendo bem, soldado Uma pica, né Cara Suck my dick When I fuck that ass Procura essa Procura essa porra, cara Aí tem uma Tem uma parte Nesse filme Que o cara fala Aí o cara O cara tá ouvindo essa música Do Ross Dick, né Suck my dick When I fuck that ass Ele fala Cara Essa música nem faz sentido, cara Como é que eu vou Chupar o teu pau Quando tu tá comendo alguém Aí o maluco ficou olhando assim O negão ficou olhando pra ele A música não faz sentido nenhum A letra, mano Aqui, agora É maneiro Não tinha visto isso aqui, não Configuração de batalha Caralho Melhor não mexer aqui, não Esse menu Tá muito complexo pra mim Inventório Grupo manual Sistema Não tem nada Caralho Esse filme é muito escroto, cara Assista esse filme só É muito escroto Esse personagem Ross Dick Ele é uma sátira Desses Desses rappers, né Desses rappers Que só faz música De sacanagem Ah, esse plus aqui é uma pica, né Como eu ando no bar, hein Tá vendo A bicha Não é um esporte Agora, para o objetivo Eles não chamam essas coisas Sônia Por nada Não é à toa Ah, eles usaram à toa Certinho A, a, a Caralho Eu já vi Fio Eu já vi jogo Com legenda errada Mas eu botaram Crise não à toa Seca lá É isso mesmo? Isso deveria nos dar um golpe. Está em você. Vamos fazer isso. Se você não for, você pode desequilibrar os inimigos. Quando isso acontece sob pressão, aparecem abaixo da barra deles. Enquanto estiverem sob pressão, os ataques com magia e habilidades podem encher rapidamente a barra de atordoamento deles. Abaixo da barra de vida. Quando ela estiver cheia, você poderá atordoá-los. A barra enche mais rápido dependendo das habilidades de magia usadas e vulnerabilidades do inimigo. Descubra qual ataque é mais eficaz para eliminar cada inimigo rapidamente. Ei, ele não está movendo. Vamos botar em baixo. Dê tudo o que você tem. Você tem isso. Eu tenho 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 isso. Não está olhando bem. Eita, o Lorde morreu. O que você acha que estamos pagando por ele? Calma. Vamos ao Fênix. 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 Você não parece tão bom. Cuide-se com esses alunos antes que você morre. Você precisa de minha ajuda, não? Você tá me encher. Ah, o Barrete tem cura, né? Não, cara! Você é burro, o Barrete! Quer que o Claudio morre? Você vai morrer! Você vai morrer! Você está no ar! E um nó! E o que é pessoal? Primeiro. Um soldado de primeira classe não vai até os 20s. O que o que você está falando? O que o que você está falando? Eu, ah... Por tudo que eu sei, um rank de soldado poderia ser o mesmo que a sua idade. Hum hum, acho que isso vai te tornar um homem de um ano. Live e aprende! É um estilo branco, o Sephiroth, e a Soldier, a classe Soldier, são os soldados de primeira classe, tipo a divisão de elite dessa empresa, né? E, bom, não posso falar mais que seria dar spoiler pra quem quer jogar o game. Não, agora ele é um Merck, agora ele é um Merck, não, aqui tá 60 cara, 60 não, parece muito com 60 né, que tá com o Super Motion Blur. Esse é o nosso objetivo, o Corpo Reactor. Tem que colocar a bomba no baixo. Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Eu posso praticamente sentir o Marco e você. Corre-se. Corre-se. É tipo cocaína. Ae. 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 Porra o maluco ta gemendo. Caralho. Os caras vão fazer um dos personagens mais legais. Um animal igual a bobo, cara. Ae. 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 Mais prime, tem mais prime não, porra Olha o reator Como é que o Barrette segura, ó, maneiro, ó O Barrette desce a escada com uma mão só, ó, ó Maneiro, né Caralho, aí não, aí não Esconde, porra Think you can stop me Enough 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 Suck my dick Take the lead About damn nice Bring it Yeah Cool How'd you like that? Aí, tag Pô, saiu a tag É foda, né, cara Aí, eu confirmei no início que você tava com tag, cara Vamos lá ver a tag Suck my dick When I fuck that ass Aí, oitocentas pessoas, hein, cara Oitocentas pessoas, hein Where's the prime Where's the primes Where's the primes Be a prime Oh, my turn Oh, my turn You think if we fell in We'd sink right down to the bottom To the planet's core Oh, my turn Não A pump Would suck us back up Hm, que confortável Ah, my turn E E Uh-oh, I Nesse game. Ah lá, Dave May Cry. Ah, é mais um Prime. E tu também vai apanhando e nem vê, ó. Que eu tomei foi porrada ali com o Cloud, ó. Não. Vou usar... A magia do Barrete. Vou ter que usar de novo, Barrete. Não dá pra usar, só o item. Cara, eu não consigo imaginar como esses caras vão fazer esse jogo completo não. Sério mesmo, cara. Sério mesmo. Cara, é porque o jogo é muito grande, cara. Sim, vamos fazer isso. Sim, vamos fazer isso. Sim, vamos fazer isso. Sim, vamos fazer isso. Sim. Existem quantos Final Fantasy? Existem da saga original? Quinze, né? Embora dois sejam online. Tá vendo, a dublagem do Cloud tá maneiríssima. Então, façam o trabalho. Então, façam o trabalho. E aí, façam o trabalho. Tá igual o Jax, mano. Ele tá uma mistura de Jax com o Ross Dick, mano. Dot e me pegue. Ah, é, entra mais um Prime aí. Faltam quatro, hein. Faltam quatro. O que está errado? O que está errado? O que está errado? Estou bem. O que é o timer? O que é o timer? Você vai, Merc. Você vai, Merc. Vinte ou trinta minutos. O original eram dez, né? Vamos lá, vinte minutos. Pronto, não é? Ih, cara, Escorpião, aí. Duplo cruzando! Apenas, o que é o diabo? O que é o diabo? Caralho. Como o que é que nós lutarmos com essa coisa? Tem um reenforçado armamento, mas os internos podem ser descobertados. Mágica de fogo. Hum, não há outra opção, né? Caralho. Ah, eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Caralho. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu tenho que curar. Eu tenho algo que você quer dizer? É uma maneira engraçada de pedir ajuda. . Como você vai ganhar dinheiro? . Que tal ? O que é que você tem que fazer com essas moedas? Vá fora! Não se estande aqui! Ajuda-me fora, maldito! Ajuda-me, maldito! O que é que você tem que fazer com essa moedas? A barriar? É a hora de shine! Eu vou agora encontrar o diabo doido! Talvez você tenha um barret, você está doido, cara! Caramba, não está bom! tem que ter um ponto buraco em algum lugar então se acelerar e encontrar ele não funcionou peça minha mão maldito, essa coisa é difícil não seria muito de uma espécie aqui é difícil complementar o escorpião gigante sim, bebê agora é a nossa chance, dê-la tudo que você tem não, 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 não não, não caraca nossa senhora a senhora oi 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 e oi oi Não, Niki! Não! Seca minha p***! Passa a cor! Tenho que me pôr! Seca! Não, cara! Isso! Keep it together You think I care about a few cuts and bruises? Cause I don't Time to burn Let's do this It's on you Need my help Lock on me And keep going If I do love Asshole Asshole Caralho que doideira que ta Esse game em Caralho o bicho só ta com metade da vida Caralho 221 foda Let's go Another barrier? Another barrier? Que com que isso ta com metade da vida? Um Corre! O que? Vamos lá! Cuidado o ombro! Você não quer ser acertado por aquele laser! Então, o que vamos fazer? Não se acima! Pegue cobre-se por trás do desfile. Agora, diga dentro e faça algum trabalho! Caralho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que é meu turno! Isso é um problema! Fim! 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 Ele está fazendo aquela coisa de novo! Encontre cobre-se e hunker-se. De novo e de novo e de novo! Fim! 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 Esso! Fim! 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 Eu estou bem perto de você, Murdo. Quando eu der minha dança, eu vou explodir esse inimigo de novo. E isso é um problema! Pata direita, pata esquerda ou sentinela. Essa é a minha ideia para a frente! Eu ainda estou caindo! Desculpe! Eu sei que você pode morrer! Você tem que tirar o nosso ataque para a frente! Essa é a minha ideia para a frente! Nós vamos encher o sangue do Barretti primeiro. Aqui nós vamos! Sentinela, Flaca. Desculpe e se regrupar. Não está funcionando bem. Tem que desculpe quando eu tenho a chance. Tem que desculpe quando eu tenho a chance. Renda! Não está funcionando bem. Tem que desculpe quando eu tenho a chance. Você tem que desculpe quando eu tenho a chance. Você tem que desculpe quando eu tenho a chance. Você tem que desculpe quando você tem que desculpe. Você tem que desculpe quando eu tenho a chance. É hora pra comer! Você acha que eu quero fazer alguns cortes? Porque eu tenho a chance! Morreu, mano. Prime, porra! Entrou mais um. Nossa, a bola! 20 minutos, Renzo. Detonação. Você ouviu isso? A coisa maldita te mostrou como é feito. Vamos lá, nós temos que ir. Vamos lá, nós temos que ir. Onde ela vai ter que ir nos caminhos? Vamos, vamos, vamos! E aí, o que vocês acharam da batalha? 825 pessoas, insana, mano. Dê-me um abraço. Dê-me um abraço. Dê-me um abraço. Sober. Dê-me um abraço. 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 Meu herói! Ei! Nós vamos ligar lá! Olhe por Jesse! Venha aqui! Esta rua vai nos levar direto para Barret. Provavelmente. Não olhe para trás! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Nós estamos correndo de tempo! Você não está me ajudando. Desculpe, é só... me mantém focada. Eu vou me enxergar se eu não falo. Talvez você esteja fora. Ali está! Eu tenho o seu apoio! Nos encontramos um caminho fora daqui! Mas então... Não se preocupe, eu vou ficar bem. Eu tenho um garoto com você. Ex-Solja Boi. Ex-Solja Boi. Ex-Solja Boi. Você não tem tempo para essa coisa! A clock está seca! Ficou. 5 segundos. Veja. Veja. Vem. 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 Os outros estão em espera. Tem que sair daqui da sua cabeça. 15 minutos. Antônio. Já! Lá! Estou em fim! Não adianta! Não adianta! Apreta! Não adianta! Apreta! Apreta! Eu cumpriu! Coupou! Games! Bora, Cloud, bora, Cloud. Caralho, Cloud não quer nem saber. Caralho, ele... Ele enaltece na porrada dos inimigos. Porrada vai cantar. Toma. Bota outra. Bota outra, maluco. Vamos lá que a gente tem tempo demais nesse game. Eu nunca vi o que acontece no original quando você... Quando você... Quando acaba o tempo. Acho que eles nem fizeram essa possibilidade no game. Se acabar o tempo, deve dar tipo uma tela azul. Uma falha de código, tá ligado? Você deve entrar na posição inválida de memória. Algo assim. Pra cá. Algo assim. Algo assim. Ah, ah, ah That was easy Dropa blindada Trava-la, por favor A gente vai buscar a habilidade para a habilidade de coragem Mas a habilidade de coragem não fazia uma habilidade com violência Que é a habilidade de coragem por proteção Se a habilidade de coragem não vai Só para eliminar a habilidade de coragem A habilidade de coragem pode ser Devemos a habilidade em uma habilidade Devemos a habilidade Você está indo abaixo, de uma forma ou de outra! Você está indo abaixo, de uma forma ou de outra! O final te esquivou de mim, mano! Porra! Não estou vendo nada! Que diabos está acontecendo nessa luta? Que diabos está acontecendo nessa luta? Vamos acabar com isso! Saca meu dedo! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Não estou vendo nada! Está indo abaixo! Você está indo abaixo! 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 Estou vendo nada! Não está indo abaixo! Come on, come on, come on! A porta está aberta! A porta está aberta! Não, não! Não, não! Vamos, garota! Você pode andar? Você pode andar? Se eu não pudesse, acredite-me, você seria a primeira a saber! Eu vou pegar isso, sim! Mais um Prime! Mais um Prime! Mais um Prime! Oh, sim! Cloud! Ok, isso foi bem legal! Ok, vamos lá! Beleza! Valeu,夕 daughter! Isso, pois existe muito mais fácil! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam?